Oi, então vamos lá para o próximo vídeo, né? Agora nós vamos fazer a nossa princesa Rabonzel dos enrolados, tá bom? Então nós vamos pegar o cone, o cone, quando eu falei, você vai cortar oito, um quadrado de oito por oito e dez centímetros de comprimento. Sendo que você vai pegar esse quadrado e vai, né, cortar as laterais e fazer esse cone lixar com a lixa de unha. Se você não conseguir fazer, nas lojas de artesanato, onde você compra sua massa e suas bolinhas, vende o cone já pronto. Você vai comprar o cone no tamanho dele, dez centímetros, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar a massa, essa massa aqui eu pintei com tinta de tecido em violeta. Violeta, tá? Tinta de tecido em violeta. Nós vamos abrir ela, né? Vamos abri-la. Vamos botar aqui as pontas. Vamos reservar aqui, essa massa. E vamos fazer o acabamento aqui, que eu esqueci de fazer o acabamento, vamos fazer agora. Abra a massinha aqui. Ela tá meio molinha. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Passar um creminho de mão aqui. Ela tá meio molinha. Vamos abrir de novo, tá? Abriu. Ainda vamos passar cola. Deixa eu soltar um pouquinho de cola aqui no meu cantinho da mesa. E vamos passar cola em volta. Tá vendo? Passar cola em volta. E vamos colar aqui, ó. Fazer o acabamento. Em volta todinha. Pra não aparecer o isopor. Aliso pra cima. Nós vamos pegar aqui o ibeã. Colocar em cima. E vamos fazer a saia. Pegamos aqui o que nós deixamos reservado. E vamos franzir. Franzir toda a saia, tá? Vamos apertar. Tirar o excesso. E franzir todo. Ajeitamos os gonos. Tá? E vamos reservar. Vamos abrir outro pedaço de massa. Vamos abrir. Cortar. E vamos fazer isso aqui, gente. Olha. Vou até arredondar aqui as pontas. Vocês arredondam também, tá? Embaixo, olha. Nós vamos aqui na frente e vamos colocar. Olha. Assim. Aqui na frente nós vamos fazer isso, tá? Vamos pegar o nosso babado que a gente reservamos e vamos colar aqui em volta. Tá? Vamos fazer a nossa bainha aqui. Nossa bainha do lado. Pregou aqui. E a bainha aqui do lado também. Tudo com bainha bonitinho. Botar a bainha pra dentro. E vamos acertar os babados, olha. Acertar os babados com muita calma. Com o dedo, fazendo os gominhos, tá? Os gominhos. Tudo direitinho. Aí nós vamos acertar aqui. Nossos babados. Tá vendo? Fica assim. Tá vendo? Fica assim. Vamos fazer o corpinho dela. Pega a cor de massa, né? Cor de pele. Aí pega um pedacinho da cor de pele. Deixa eu pesar aqui pra vocês. 20 gramas. Caga uma bolinha. Caga uma coxinha. Puxa o pescoço. Né? Puxa o pescoço. Dá uma achatadinha aqui na mesa. Aperta aqui. Achata. Ajeita o ombro, tá? Ajeita o ombro. Corta um pedaço do pescoço, que é o excesso. Vamos fazer duas bolinhas, que é o peitinho. Duas bolinhas, que é o peitinho. Duas bolinhas, que é o peitinho do pescoço, que é o peitinho do pescoço, que é o peitinho do pescoço, que é o peitinho do pescoço. Aí você vai, olha, igualar aqui com a massa do corpinho, vamos puxando tudo e igualando. E vamos igualando. E vamos igualando. Corta embaixo e enfia o palito de churrasco, molha o palito de churrasco na água e enfia até o final. Para que vocês alisem aí, tiver água, alisa, para sair todas as imperfeições, tá, meninos? Vamos botar para secar. Porque eu já tenho um sequinho de um dia para o outro, porque tem que ser seco de um dia para o outro. Você botar a massa molhada aqui agora, ele vai abaixar e vai ficar gorda. Tem que ser sequinho de um dia para o outro, tá bom? Então, agora nós vamos botar, pegar o vilás. Vamos fazer a brusinha. Vamos abrir a massa. Abriu a massa, vocês tem que ver, cortar um pedaço e ver se cabe o corpinho, ó. Cortou um pedaço. E nós vamos aqui, ó, botar no corpinho a massa. Aperta direitinho. Né? Apertou no corpinho. Igual aqui atrás. Olha, atrás. Olha. Aí você vai alisar bem para sair a marcação onde você emendou, tá? Alisa bem. Aí você vai pegar aqui um pedacinho de massa. Um rolinho. A massa assim é o rolinho. Você vai botar aqui, olha, em cima do peitinho dela. Esse rolinho. Aí você vai, olha, ajeitar tudinho esse rolinho em cima do peito dela. Depois que você ajeitar tudinho, você vai pegar a sua espada e vai cortar tudinho, porque é uma blusinha fofa que ela tá usando, entendeu? Aquelas blusinhas do tempo antigo que era fofinha no peito. Então, olha, você vai partir todinho por baixo, depois de cima pra baixo, olha. Olha. Ombruzinha franzida no peito, olha. Tá vendo? Tá vendo? Todinha. Ombruzinha franzida no peito, tá vendo? Vai ficar assim. Aí o que você vai fazer? Vai pegar um rosinha. Deixa eu ver se eu tenho um rosinha aqui. Se eu não tiver, eu vou fazer a bola na hora. Vou pegar um rosinha. Tira um pedacinho. E olha, vamos fazer uma tirinha. Fininha. E vamos, olha, bota em cima, vamos trançar, olha. Uma pra lá, uma pra cá. Vamos trançar. Tá vendo? Trançando. Corta o excesso. Nós trançamos, tá vendo? Nós vamos aqui apertar aqui, olha, pra segurar. Tá vendo? Trançamos. O que que vamos fazer? Vamos passar cola. E centralizar aqui certinho no meio. Retinho. Fie bem. Olha que coisa linda. Nós vamos agora fazer as manguinhas. Vamos pegar duas coxinhas rosa. Duas coxinhas rosa. De mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Três gramas cada, tá? Deixa eu ver aqui. Três gramas cada, tá? Aí você vai fazer uma bolinha e uma coxinha. Aqui também, a bolinha e a coxinha. Aí você vai fazer o que? Passa cola... Passa cola... Nela... E vamos colar uma de cada lado. E vamos colar uma de cada lado, as coxinhas, dessa forma, tá? Assim mesmo, olha. Uma de cada lado. Vamos pegar esse pato aqui, ó. Um... Dois... Três. Um... Vai dar uma cobrinha aqui. Um rolinho. Faz o lacinho. Corta as pontas. E vamos colocar aqui em cima. Ou aqui embaixo fica melhor. Olha. Olha. Aí a gente vai fazer os bracinhos. Pega a cor de pele. Pega o peso lá pra vocês. Seis gramas, tá, gente? Vamos fazer o braço. Seis gramas cada um, né? O braço. Mãozinha. Cotovelo. Mãozinha. Cotovelo. Dobrou. Amassou. Fez os dedinhos. Vê aqui, ó. Corta em cima. Assim, olha. Ó. Viu? Mãozinha. Bracinho. Aperta. E agora, nós vamos colar. E agora, nós vamos colar. Um de cada vez, tá? 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 Colamos aqui. E colamos o outro, do outro lado. Direitinho. Né? Olha. Desse jeitinho. Eu vou botar mais um pinguim de cola aqui. Que tá querendo despencar. E a gente não pode permitir. Tá vendo? Pode aqui, ó. Ajeitar os babados. Né? Aí, eu vou botar a cabecinha agora. Como eu falei pra vocês, a cabecinha está no vídeo de cabecinha, neste mesmo grupo, né? Só você fazer e pintar e deixar secando dia pro outro. Eu já tô aqui com a minha seca. Tirei o palitinho. Deixa eu tirar aqui com cuidado, que esse tá meio duro, hein? Tirei. Aí, eu pego com o palito de churrasco. Furo. Pronto a cerca de um dia pro outro, mas ainda tá pra furar. Pronto aqui, né? Pronto aqui, né? Meu palitinho. Passo cola. Enfio até o final. E agora, nós vamos fazer o cabelo. E agora, nós vamos fazer o cabelo. Pronto aqui, vocês botam o tanto que vocês quiserem. É acerrado aos elos enrolados, tá? Então, vocês botam aí a quantidade que vocês quiserem. Eu tô numa boa quantidade aqui. Eu vou até pesar a minha quantidade pra vocês se basearem. 125 gramas de massa, tá? Então, eu vou arredondar ela, pra ela ficar macia. E vou fazer uma coxinha, que é que tá grosso, que tá fino, bem comprida. Fazer bem comprida. Entendeu? Peguei 139 gramas de massa. Aqui, ó, na parte maior. Pera aí, que eu vou afinar mais um pouco. Pra você ver que o meu tem, olha, 30, 40 centímetros. Vou aqui, ó. Enfio o dedo, né? E vou abrir, que eu vou enfiar a cabeça dela aqui. E aqui, eu vou apertar e alisar. Apertar e alisar, tá? Apertar e alisar. Vou abrir. E vou cortar essa ponta aqui, né? Vou frisar tudinho com a régua. Vou frisar tudinho com a régua. Bem frisadinho. Cheio de risquinho. Todinho. E essa parte aqui, onde eu fiz pra botar o cabelo, eu vou, olha, encapar o nosso cabelo. Né? Passar uma colinha aqui, que minha massa tá bem sequinha. Se eu tiver molhado, você não precisa, né? Bota aqui, ó, o cabelinho. Traz pra frente. Olha. Faz aí do jeito que você quiser. Aquela é a mozéu dos enrolados, né? E puxa aqui, ó, pra ficar uma ponta, olha. E você pode passar uma colinha. E pode colar aqui, ó. Entendeu? E assim ela vai formando, olha. Aí você vai pegar outro canudinho, outro pedacinho de massa. Vai fazer outro rolinho. Do tamanho que você quiser. Quanto mais você enrolar, melhor fica. Vai aqui partir, né? Fazer o outro. Vai partir. E agora nós vamos passar a colinha aqui na ponta. E vamos colar aqui, olha. Do lado. E colar onde vocês quiserem, gente. Vocês colam onde vocês quiserem. Aquela é rabozeu dos enrolados. É muito cabelo. Onde vocês quiserem. E vamos pegar a outra ponta. Vamos botar pro lado de cá. Né? E vamos também enrolar pra onde vocês quiserem. Entendeu? Faz a forma aí de vocês. Que vocês acham melhor, mais bonito. Confio no bom gosto de vocês. Tá aí a rabozeu dos enrolados. Aonde você enrolar o cabelo dela tem enrolado, gente. Entendeu? Entendeu? Olha como é que tá ficando linda a nossa rabozeu. Pra onde você enrolar o cabelo dela, tá bom. Olha o jeito que eu enrolei. Ficou muito legal, né? Olha que linda. Você pega aqui a parte aqui, ó. Dá uma fofada. Pra ele, quando secar, não espichar o pescoço pra trás, tá? E aqui tá a nossa rabozeu dos enrolados. Nós vamos fazer agora uma coroinha pra ela, tá? Vamos pegar aqui a nossa massa branca. Nossa massa branca. Vamos abrir. Assim, um rolinho. Aí você aperta. Faz assim, gente, ó. Tipo uma coroinha de Mulher Maravilha. Tá vendo? Tipo uma coroinha de Mulher Maravilha, olha. Aqui com uma coroinha de Mulher Maravilha, tá vendo? Aí você pode pegar aqui, aquelas cartelinhas de estraço adesivo. Entendeu? Deixa eu abrir aqui pra você. Ela tá novinha e fora. Aí você vai, ó, tirar esse estraçozinho e vamos colar uma em cima da outra. Ó, uma em cima da outra. De acordo com o desenho da coroa, tá bom? Elas são autocolantes, facilita bastante. Chegou a rimar, viu, meninas? Respeitando o desenho da coroa, que é da mulher, tipo da Mulher Maravilha, né? Você vai colocando aqui uma em cima da outra. Sobrou esse pedacinho, vamos colar de volta. Aí você fez uma coroinha, tipo da Mulher Maravilha. Olha que legal. Entendeu? Se não quiser botar, vocês não botam. Eu gosto de colocar porque meninas adoram a coroa, né? Eu fiz aqui uma coroinha de estraço. Tá vendo? Vamos passar uma colinha nela. E vamos aqui centralizar na cabecinha da nossa rabonzela. Isso é opcional, tá, meninas? Vocês botam se quiser, eu gosto de botar. E tá aí a nossa rabonzela. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Ela tá muito linda e graciosa. Ah, faltou um detalhe, meninas, que eu esqueci. Deixa eu pegar aqui. Esqueci, meninas. E pior que eu não sei. Deixa eu colocar pra baixo. Vocês vão pegar aqui a cola glitter cor-de-prata, tá? Cola glitter cor-de-prata. Deixa eu testar. E vocês vão fazer isso, olha. Cobrinhas, cobrinhas, cobrinhas. Tá vendo? Um montão de cobrinha. Cobrinha. Leva todinha, um montão de cobrinha. Tá vendo? Aqui entrou uma bolinha. Pode tirar. Ela é muito boa de tirar. E aqui ficou uma cobrinha. E aqui está a nossa rabonzel. Linda e maravilhosa. Os rabonzel desenrolados. Espero que vocês gostem, tá? Deixa eu colar aqui o cabelinho dela. Tá caindo. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de todas. E até o próximo vídeo. Beijos.